Em uma ordem do chefão do tráfico do Complexo de Israel, Álvaro Malaquia Santa Rosa, conhecido como Peixão, teria fechado ao menos três igrejas católicas no Rio de Janeiro no último sábado. Moradores relataram que bandidos armados foram até as paróquias avisar sobre a decisão do traficante. As paróquias Santa Ediviges, em Parado de Lucas, Nossa Senhora da Conceição e São Justino e Santa Cecília, localizadas em Brás de Pina, publicaram comunicados nas redes sociais sobre os cancelamentos de atividades. O traficante Peixão é procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de comandar a distribuição de drogas na região da Cidade Alta e Vigário-Geral. Segundo o Portal G1, o traficante foi criado pela mãe, que é um bandista, mas atualmente é evangélico e tem promovido atos de intolerância religiosa nas regiões comandadas por ele. No início da tarde de ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro enviou uma nota para o Metrópolis afirmando que as paróquias Santa Ediviges e Santa Cecília estavam abertas e que a ação dos traficantes seria boato.